Estamos aqui na sala, apartamento de dois dormitórios, uma vaga, vou apresentar para vocês aqui a varanda e sua vista. Veja só que vista vocês tem daqui da varanda. Vou fazer uma panorâmica aqui para vocês verem que dessa varanda você é capaz de ver. Sol da manhã, bem iluminado. Agora vamos voltar para a sala aqui, o nosso próximo passo é a cozinha. Veja que cozinha espaçosa. Com bastante iluminação, até a vista externa da cozinha linda. Para a área de serviço. Agora o nosso próximo passo, passando aqui pela sala novamente. Vamos aqui para o primeiro dormitório. O dormitório, também com bastante iluminação. Vista, também muito boa. Segundo dormitório. Antes aqui, nós temos aqui o segundo dormitório, abrindo aqui a janela, você tem uma visão geral de tudo. Olha que vista também tem desse dormitório, maravilhosa. E olha a iluminação desse dormitório. Bastante iluminar. Então, é um excelente apartamento, dois dormitórios, uma vaga no terceiro andar, Jardim de Florença.